Sejam bem-vindos a mais um vídeo, é um prazer receber você por aqui. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer a barra inglesa. Isso mesmo, um ponto bem simples, mas que tem diversas formas diferentes de se fazer. E eu fui atrás de buscar a forma em que fique com a borda perfeita. E encontrei uma forma bem simples, e vou passar pra você todas as dicas e os macetes pra você ter a borda perfeita na barra inglesa. Esse ponto, ele é maravilhoso pra você fazer até mesmo a peça inteira. Casacos, cardigans com esse ponto, fica maravilhoso. E você quer aprender a criar essas peças, sem precisar de receita, fazendo no tamanho que você quiser, e variando o ponto da forma que você quiser, e ela ficar perfeita? Então, venha aprender comigo no meu curso online. Eu sou Mari Trentini, sou especialista em tricô há mais de 30 anos, e eu tenho ajudado a formar profissionais de tricô através do meu curso online, o tricôpassapasso.com, que é o primeiro link logo abaixo aqui na descrição. O nosso curso é um curso dinâmico, tem sempre novas aulas durante todo o curso, e é o curso que tem o melhor suporte pras alunas. Eu mesma vou estar te acompanhando passo a passo, ponto a ponto, através da nossa comunidade VIP, do Whats, do Face, do Telegram, com pequenos vídeos explicativos, e com toda a ajuda que você precisa pra você aprender 100% todo o conteúdo do curso. E agora, nessa época, nós estamos com um presente reservado pra você, 15% na inscrição do tricôpassapasso.com. É só você acessar, logo abaixo aqui, curso com o cupom, e você vai ser direcionado pra página. Na página tem o chat de conversa com a minha equipe, que está lá, preparado pra te ajudar a tirar todas as suas dúvidas. Então, corre lá fazer essa inscrição, que esse desconto vai estar disponível por tempo limitado. Então, aproveita pra resgatar esse presente, e venha aprender um tricô profissional, de maneira prática, descomplicada, e com acompanhamento. Quero te lembrar também, pra você curtir esse vídeo, deixar nos comentários, logo abaixo, as suas dúvidas, e se inscrever no canal, pra estar sempre acompanhando as novidades que eu vou estar trazendo toda semana aqui, especialmente pra você. E agora, vamos tricotar! O nosso ponto, ele é trabalhado em ponto múltiplo de dois, mais um ponto de borda. E o grande diferencial dessa forma de fazer a barra inglesa, pra ela ficar com a borda firme e perfeita, é a finalização da terceira carreira. Então, vou colocar onze pontos na agulha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos. Fazemos primeira carreira. E vamos fazer o ponto de borda. Passa um ponto em meia, sem fazer. E começamos a sequência do ponto. Um tricô... Um ponto meia. E vamos seguir repetindo a sequência até a final da carreira. Repetindo a sequência. Um tricô... Um ponto meia. E vamos seguir assim até a final da carreira. Segunda carreira. Fazemos o ponto de borda. Passa um ponto em tricô, sem fazer. E começamos a sequência do ponto. Um meia duplo. Vamos fazer o meia, pegando pelo meio do ponto da carreira anterior. Um tricô. E vamos repetir essa sequência até a final da carreira. Repetindo a sequência, um meia duplo. Faz o meia, pegando no meio do ponto da carreira anterior. Um tricô. E vamos seguir assim até a final da carreira. Terceira carreira, fazemos o ponto de borda. Passa um ponto em meia, sem fazer. E começamos a sequência do ponto. Um tricô. Um meia duplo. Fazemos o meia, pegando no meio do ponto da carreira anterior. E vamos seguir repetindo essa sequência até chegar aos pontos de borda. Repetindo a sequência, um tricô. Um meia duplo. Final da carreira, fazemos os pontos de borda. Um tricô. Um ponto meia. E essa é a sequência completa do nosso ponto. A partir daqui, vamos seguir repetindo segunda e terceira carreira. Aqui, eu fiz mais umas carreiras. Fiz mais na nossa barra inglesa. Ela fica assim, no direito. E da mesma forma, no avesso. E aqui, eu fiz pra mostrar pra vocês também. Pra tirar uma dúvida também, que o pessoal tem. Se a barra inglesa, ela ajusta. Se ela aperta, pode ser usada como barra. Pode ser usada. Mas aqui, ó. Nós temos a barra um por um normal. Na parte de baixo. E na parte de cima, ó. A barra inglesa. Ela fica, ó. Com mais volume. Tá? Ela tem mais volume do que a barra normal. E ela fica mais soltinha. Ela não tem tanto esse efeito de encolher, tá? De apertar aqui na largura. Como a barra um por um normal. Que é o que eu fiz aqui de início, tá? Então, quando você quer fazer uma barra numa peça. Pra que ela não encolha. Não aperte tanto. Que ela fique mais soltinha. Você pode utilizar a barra inglesa. E assim, fazendo, ó. Juntamente a barra normal. E depois, seguindo a peça com barra inglesa. Ele também já dá esse destaque, ó. Tanto na parte, ó. Do volume que ela tem a mais, tá? Como no fato dela ficar mais soltinha. E está pronto aqui o nosso videozinho de hoje. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostaram, deixe o seu joinha nos comentários logo abaixo das suas dúvidas. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Assim, você vai estar ajudando a divulgar o nosso trabalho. E se você é novo por aqui, aproveita. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra estar sempre acompanhando as novidades. E me acompanhe também nas redes sociais. No Instagram, no Telegram e no Facebook. Estou sempre colocando muitas dicas e sugestões. Especialmente pra você. Logo abaixo, eu vou deixar o link das minhas páginas. Bom tricô pra todos. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.